E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem nesse dia 25 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá então, ontem eu não trouxe dupla do dia porque eu não estava confiante nos jogos, mas hoje temos vários jogos aí do Campeonato que eu tenho a maior especialidade que é o Campeonato Brasileiro da Série A, então hoje tem a dupla do dia e alguns palpites para vocês, então já presta atenção e vamos lá, né? Começando aqui por Atlético Paranaense contra América Mineiro, nós temos esse confronto aí de duas equipes que estão aqui, Atlético na quinta colocação, América Mineiro último colocado, analisando esse confronto nós temos aí o Atlético como favorito, porém eu não gosto dessa odd que foi colocada eu acho que o América, ele tem um mosto em alto, tanto é que ele conseguiu ali fazer bons jogos contra seus adversários apesar de não conseguir vencer, mas ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, contra o Botafogo que é o líder, fora de casa contra o Corinthians, então vem dando dificuldade aos seus adversários e eu prefiro ficar com a opção de gols, visto que a média de gols feitos e sofridos das duas equipes são altas, então minha sugestão de aposta é o acima de 2,5 eu vou de acima de 2,5 nessa partida e para a dupla eu vou colocar o acima de 1,5, acima de 1,5 no jogo do Atlético Paranaense contra América Mineiro, beleza? Então essa é a minha primeira sugestão para a dupla do dia depois nós teremos Fluminense contra Goiás e nessa partida aí nós vemos o Fluminense jogando como favorito dentro de casa e realmente é, no meu ponto de vista acredito que o Fluminense vença o Goiás fora de casa aí dos últimos 10 ele só venceu 3, venceu ali o Santa Fé na Sul-Americana, o Cruzeiro fora de casa e o América Mineiro, é engraçado que todos os jogos foram fora de casa, né? mas eu acredito que dessa vez o Fluminense leve a melhor, tem mais qualidade e o time está se preparando aí para a final da Libertadores, então acredito que esse vai ser um jogo aí propício para o Fluminense poder estar vencendo dentro de casa depois nós teremos o confronto do Red Bull Bragantino contra o Atlético Mineiro, nessa partida aí nós temos um Red Bull Bragantino numa grande fase jogando muito bem, conseguindo bons resultados também, principalmente dentro de casa onde o time já engata uma sequência de 4 vitórias seguidas o Atlético Mineiro, ele deu uma tropeçada no último jogo, poderia ter vencido o Clássico, mas perdeu e isso acaba atrapalhando muito a equipe, né? porque a equipe estava bem, apesar da oscilação, ele perdeu do Curitiba e ganhou do Palmeiras, aí perdeu do Cruzeiro de novo então é um time que está oscilando e o Bragantino com uma consistência muito grande, se aproximando ali do seu adversário Botafogo do líder do campeonato, então acredito que o Red Bull Bragantino vença essa partida e eu gosto dessa cotação, beleza? lembrando a vocês que se ainda não tem conta na carcará.bet, que é o meu site de apostas, que tem meu selo de qualidade vou deixar o link na descrição, se você depositar 50, você ganha mais 50 para apostar com o rolovo de 3x de 1,50 ou seja, depositou 50, você vai ter que apostar 150 para você conseguir sacar seu dinheiro não pode depositar, pegar o bônus e sacar logo em seguida, né? isso é lavagem de dinheiro e você não vai ganhar o bônus dessa forma, beleza? então, carcará.bet dando 50 reais aí para você apostar, depositando 50, ganha mais 50 aí o rolovo eu já expliquei a vocês vamos lá, próximo jogo, Cruzeiro contra Bahia nesse confronto aí, eu vejo uma tendência para poucos gols eu vejo um duelo mais equilibrado entre as duas equipes o Bahia está crescendo na competição, são três vitórias seguidas aí após a chegada do Rogério Senna, um time que vem melhorando e o Cruzeiro também venceu o clássico, vem confiante para essa partida mas vai ser um jogo difícil jogo duro, jogo equilibrado e por isso eu fico com abaixo de 2,5 como melhor opção de aposta no meu ponto de vista para essa partida vamos agora para um jogo difícil também que é o Palmeiras contra o São Paulo clássico paulista o Palmeiras vem para essa partida depois de uma vitória fora de casa para o Coritiba e o São Paulo goleou o Grêmio jogando dentro de casa agora dessa vez nós temos aí o Palmeiras jogando dentro de casa onde já soma aí três jogos sem vencer São Paulo como visitante também sofrendo um pouco jogar como visitante no Campeonato Brasileiro é complicado principalmente o São Paulo que vinha focando na Copa do Brasil e aí para esse jogo aí eu acredito num jogo muito equilibrado com tendências para empate e como o mercado está dando o Palmeiras como favorito e nós temos uma cotação de 4 a favor do São Paulo se a gente pegar aqui a dupla chance ela tem odds de 1,90 então essa é a minha sugestão de aposta lá na carcará.bet vocês também vão ter a mesma odd inclusive a carcará.bet é um espelho da Bet365 ela é como se fosse uma banca física mas tem tudo que a Bet365 oferece, beleza? então dupla chance a favor do São Paulo é a minha sugestão de aposta no jogo do Cuiabá contra o Corinthians minha sugestão de aposta talvez vai entrar em discórdia aí por grande maioria o Cuiabá não é uma equipe tradicional o Corinthians já é o Corinthians tem um time bom mas no meu ponto de vista o Cuiabá dentro de casa é o time a ser batido joga muito bem perdeu aqui o Palmeiras e Botafogo são duas equipes de qualidade é nada mais nada menos que o melhor equipe do Brasil e o líder do Campeonato Brasileiro o Corinthians fora de casa é uma equipe que não tem rendimento cai muito a sua performance quando joga fora do seu estádio e por isso eu acredito que o Cuiabá vença o empate nós temos um empate anula como sugestão de aposta e essa é a minha dica que eu deixo para vocês e para encerrar aqui vamos lá para o último jogo do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira o Grêmio vai enfrentar o Flamengo jogo bom, apesar do Grêmio vir de três derrotas seguidas mas dentro de casa o Grêmio é um time que tem um aproveitamento muito bom nos últimos dez perdeu apenas três Botafogo, líder do Campeonato próprio Flamengo dentro da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense agora o Flamengo vem para esse jogo como visitante e como visitante tem um bom aproveitamento também eu acho que a melhor opção para essa partida seja o mercado de gols eu vejo o Grêmio marcando, eu vejo o Flamengo marcando talvez um possível placar para essa partida seja um 2x1 Flamengo então a minha sugestão de aposta é acima de 2,5 beleza? inclusive esse vai ser o jogo da dupla também porque eu acredito aí no mercado de gols e o acima de 1,5 para somar com acima de 1,5 no jogo do Atlético Paranaense essa vai ser a dupla do dia de hoje beleza galera? então é isso esses são meus palpites espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o gostei deixa o like deixa seu comentário compartilha com seus amigos aproveita a promoção da Cacara.bet e até o próximo vídeo